E dois atletas de Sorocaba se preparam para um dos maiores desafios que um atleta pode encarar, uma ultramaratona de 300 quilômetros. A corrida no mês que vem e a preparação, como não poderia ser diferente, é muito intensa. Os passos começam lentos, aos poucos a velocidade aumenta, a concentração segue o mesmo ritmo. A corrida é em silêncio, isso porque não só o corpo deve estar preparado para o desafio, mas a mente deve acompanhar o movimento. 50% da preparação é física e 50% é psicológica. Porque muitas pessoas desistem, não por estar mal fisicamente, por estar mal psicologicamente. O que eles falam para a gente é o seguinte, você nunca desiste no primeiro momento. Quando você estiver pensando em desistir, você pare no ponto de apoio, descanse, se alimente. Walter e Lucimara se conhecem há quatro anos. Ele está mais tempo nas pistas de corrida. Ela se encantou assim que participou da primeira competição há três anos, de 70 quilômetros, em que ela cumpriu em 11 horas. Em nove anos de competições, ele já disputou outras ultramaratonas, que são as corridas acima dos 42 quilômetros, 195 metros. Esteve em três países. Aqui no Brasil, os dois vão disputar uma ultramaratona de 300 quilômetros. Percurso máximo no país. Vão ser três dias acordados. Dormir, não dá para dormir. Mesmo que fale, não, vamos pegar um tempinho e dormir, eu não consigo. Eu não consigo porque eu vou saber que eu estou na corrida, eu vou ficar ligada. Então, assim, descansar 20 minutinhos, 30 minutinhos. Eles vão participar da modalidade que não tem apoio. Vão levar na mochila tudo o que precisam. Eles podem parar em três pontos de apoio para o lanche. Mas levam pouca coisa para enfrentar o percurso da Estrada Real, a maior rota turística do país, passando por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O trecho da ultramaratona 300 é da cidade de Tiradentes, a Passa 4, no estado mineiro. Além dos dias sem dormir e de pouca comida, porque a alimentação tem que ser regrada, os corredores ainda vão enfrentar muitas dificuldades. Porque cerca de 90% da rota da Estrada Real é assim, é terra. Portanto, eles procuram lugares como esses para treinar. E o treino pode demorar 20 horas. Enfrentar uma trilha de 72 horas sem dormir, levar tudo em uma mochila e ainda superar a dor, demonstram a preparação que todos têm que ter quando iniciarem o desafio. Às vezes até brinca, né? O que eu estou fazendo aqui na metade do caminho? Porque não é fácil, realmente. Falar que eu não vou sentir dor? Vou sentir muita dor. Sente muita dor. Mas assim, a paisagem, o lugar, os amigos, as pessoas incentivando no caminho, isso vai dando energia. E é com essa mente focada, com o corpo preparado e treinado, é que esses dois vão enfrentar esse super desafio. Quanto mais difícil, quanto mais quilômetros eu quero fazer para me desafiar mesmo. É pessoal. Porque realmente leva o corpo ao limite mesmo. Quando você faz uma prova e você termina bem, não pela colocação, mas pelo aspecto físico, você termina bem a prova, você acha que já consegue até fazer uma prova com uma distância um pouco maior. Acabou, terminou, você cumpriu. Como é que é? Nossa, é um alívio. Já cheguei assim, até a chorar de emoção. Porque não importa a colocação, o que importa é saber que você passou por tudo aquilo, por toda aquela dificuldade.